Foste pra mim O caos eu vivo sozinho a sofrer Foi o alguém que eu dediquei a minha vida Me entreguei de confiar o meu coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição? Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição? Quando passares por mim Fija que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim Fija que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Foste pra mim Meu melhor amor do mundo Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho o meu pobre coração Por tua causa eu vivo sozinho a sofrer Foi o alguém que eu dediquei a minha vida Me entreguei de confiar o meu coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição? Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição? Quando passares por mim Fija que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim Fija que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quando passares por mim Fija que não me conhece Se lembra Coge Qual aruction Sua Se lua O Se natural Sua 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 Obrigado.